Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo comprando as coisas na ordem alfabética! A primeira vez eu vou alfabética, então! Azeitona! Azeitona! Então, azeitona, azeitona, então vamos! Não empurra, rir! Onde que eu tenho azeitona, pessoal? Vamos achar! Meninas, a próxima letra, então, é A, B. Bala! 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 Aí, chega! Eu vou comprar... Quer a de macaca, Helena? Quer a de banana? Não, ela quer a de... Dos trolls, né, Helena? Dos trolls, isso aí! Que eu gosto! B, e agora é a C! Cookies! 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 Pode ser cookies, Helena? Pode ser cookies? Não! Não? O que você quer comer? Cookies! Eu acho que o cookie é mais gostoso, Helena, tem bem aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá! Olha, princesa! É C! Cookies? Sim! Então, muito bem! Não, não, eu vou colocar aqui atrás! Ah, deixa eu colocar aqui atrás, ó! Pronto! T! Agora com T! 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 É... Da N! 이번! É... Da Mas! É... Que que você quer! O que você quer comer aqui dentro? Eu quero, eui! Talvez! Fās! 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 T! T! Tortos! T! 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 eu vou levar pra casa, eu vou levar pra casa um burrito. E tem espinafre, esmalte, esmalte. Olha que bonito, tem um laranja aqui, ó. Tem um rosa do lado, rosa. Laranja, laranja, olha que lindo. Então tá, vai, esmalte, esmalte. Essa temos farinha, farofa, feijão, chubá, framboesa. Farmboesa. Não, não vai ter aqui. Ferneta. O que você quer? Farinha. Farinha? Não, farofa, farofa. É muito mais gostoso que farinha. Que tal, Helena? Pega, pega. Esse, frutinho do. É. Agora com G. G? G. G. G de Gabriel, G. Da minha salda. G. Da minha salda. G. Geleia. Ah, lembra, lembra que tu gosta? Meninas, meninas. E que tal o Gatorade? Sim. Gatorade? Gatorade, Helena? G. G. Pera, que parei o Gatorade. Vamos pegar ela! Esse aqui é bom! Esse aqui é bom. Esse? Você gosta do Gatorade? Esse. Esse é desse aqui então. Esse aqui, ó. É o mesmo desse. Pega, põe aqui no carrinho. Esse é de o que? Esse é de... Agora é de... Frutas cítricas. G, F, F. Não, é G. H. É H. Eu tenho uma ideia pro H. Tem uma marca que é com H. Qual marca? É de maionese. Então vai, então vai. Pode ser maionese, meninas? Aqui, tem uma coisa também com H. Ovo de codorna. Ovo de codorna? Não é com H, mas a marca é. A marca é. Então vai, né? Você quer ovo de codorna? Então pronto, H já foi. Agora... I. Bom, vamos pensar que tem Cui. Espagueti. É Cui. E tem... E tem Cui. E o... E o... Gurtem. Pode ser? Não. Então vai, 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 vai. Vamos pegar esse de barrigueta. Esse é gostoso. Dois. Dois? Tá bom, só dois. Viu? Porque a gente sai mal, pessoal. Por quê? J. Agora é J. A gente sai mal. Ah, entendi. E olha só. Se o pessoal chegou até aqui, deixa muito like e se inscreveu no canal, né? É. 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 Então vamos continuar. Olha é J. 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 Vamos, mãe. J tem. Tem. Ah, vou entrar no carro aqui. Não, você não é com J, você é com H. J tem Giló, Jabuticaba, G. Tem aqui. Vem cá. Tem outra marca. J. Qual marca? Olha só. A marca aqui, ó. Cuidado que é vidro, cuidado. Deixa eu ajudar. O J. Jureia. Então tá ótimo. J. Olha o caminho. Pode ir, pode ir. Agora então. Depois do J é o... K. 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 laranja 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 é uma pra você também laura é a laranja agora com o m não acho que é gostoso é de franquia você gosta e hoje é esse aqui ó 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 também com ele é verdade tá bom mas foi viu m agora vayme se tem Tem... tem mescal cereal... Tem... 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 É... Nabo... Nougat! 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 Tem nougat, Helena? É! O que tem, Helena? Nougat! Você gosta! Você gosta? Nougat! Quem gosta de nuggets aqui? Eu! Só vai, tô no carrinho! Agora, ovo! 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 Pra lá, ó! Que Deus! Ovo! É o mesmo, Helena! Ovo! Ovo! Agora, a Helena quer trocar o ovo! Então, tá bom! Mas esse é de coração, de amor! P! 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 Tem... Tem... Pepino! Tem... P! 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 Pode do queijo! P! P! Peço! P! Olha, você gosta? Gosto, mas por que ele tá gelado? Tá gelado, porque a gente tem que fazer? É, eu quero levar pra casa. Põe lá, olha o carinho. Pão de queijo. Agora o que? Aqui. Ah, já sei uma. O que? Olha só, ó. Queijo, olha lá. Olha aqui, pão de queijo, agora vocês vão pegar o queijo. Vamos procurar queijo, vai. Vamos. Vamos lá. Vamos procurar o queijo. Acho que é pra cá, ó. Pega um pouquinho de enrolado, Helena, que é bom. Esse é bom, Helena? Sim. Então põe no carro da mamãe, lavada no carro da mamãe. Não precisa cozinhar. Esse o quê? Esse não precisa cozinhar. É pra pôr no macarrão, né, filha? Mamãe, para o queijo, mamãe. Queijo, valeu. Queijo. E agora? Queijo. R. R. R, a gente tem o quê, mãe? Tem... Tem ração. Ração, tem... Tem aqui, ó. Tem barril de arreio. Ah, tem barril de arreio. Ah, tem rosquinha também, o rosquinha. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. É de brigadeiro, Helena. E essa é da que quer de chocolate. Tá bom, é de brigadeiro. Essa aí. Não, chocolate. Chocolate? Porque chocolate não vale. Brigadeiro é mil vezes melhor que chocolate. Os dois são bons. E aí, pessoal, o que vocês acham? Deixa nos comentários que vocês gostam mais de chocolate e de brigadeiro. Eu gosto mais de brigadeiro de dois amores. E você, Helena? Eu gosto só de chocolate. Gosto... Agora com S. 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 Tem uma coisa bem gostosa que vocês adoram. Que tal sorvete? Sorvete! Nossa, vocês nem viram aqui, ó. Hum, sorvete de chambinho. Vocês não fazem essa aí, né? Eu quero! E a Laura... Pessoal, a gente fez um vídeo desse lá no canal da Laura. O que será que ela pegou? Surpresa, vocês vão acompanhar. Agora... Letra T. Tem uma coisa que tá aqui que é igual do meu canal. Então, vamos lá. Agora letra T. T. T tem... T tem... T tem... Torta... Tato! Vai pra Toto que vai, cara. Esse aqui, esse aqui é esse? Mas é que esse aqui que tem o T, ó. Esse é o T, Helena. Mostra aí, ó. Queijo quadro de Teixeira. Mostra aí. Aê! Pessoal, olha só. A gente ficou pensando no T, mas olha o que a gente achou bem aqui, ó. Queijo quadro... Teixeira. Muito bem. Gostei. Tem uva que a Ana gosta Então vamos pegar uva, vamos Isso não é uva não Esse é o uva Isso também não é uva não, é tomate Uma só, uma só Dá pra mamãe lá, Leninha Não pode jogar Agora vem Tem valentina Tem fela Tem de morango e tem de chocolate de limão O que você vai querer, Helena? Chocolate de limão Chocolate de limão não, é só limão Esse aqui, tá mais fácil Biscote Biscote com beijo E você gosta, né? E aí, menina, você não pega com W? Com W, não O que é isso aí? O que é isso? Quem vai tomar isso no caso? O Whey Protein O Whey Protein Parece chá Não, chá é o que você gosta Isso é x, tá? O que é x? X X X X, tá certo Y O que vai? Y O que que tem com o y? Uma coisa que vocês adoram tomar de manhã E o jacúte? Yacúte Yacúte Vamos, vamos, vamos Então é isso Já peguei Achou Já pegou? E agora? Agora é com? Não, é C Z Z Z Agora nós temos que achar alguma coisa com Z Então É difícil Vamos achar, pera aí Tem, né? Vamos pensar Z, vamos procurar com Z Vamos Depois de rodar muito a gente pegou o que? Um polvilho doce Mas polvilho doce é com P Não, mas olha aqui, ó A marca Deu trabalho, paixão Conseguimos achar todos Conseguimos achar todas as letras, então? Acabou o nosso papo aberto? Sim Se você gostou Clica no meu canto Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau Tchau Bye, bye Like, 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 like Valeu Valeu Tchau Tchau